Princesas, odaliscas, gatinhas, super-heróis como Batman e o Capitão América e até um vampirinho se divertiram com as marchinhas de carnaval, com direito a muito cofete e serpentina. A festa está com minhas amigas, com meus amigos e com toda a minha família. Os pais acompanhavam tudo de perto, alguns até entravam na dança. A gente sabe que é a maior festa popular do Brasil, isso vai socializando a criança nas nossas festas populares e preparando ela para vir adulta. Para a maioria dessas crianças, este é o primeiro balinho de carnaval. E o que parece ser uma grande festa é também um momento importante para o desenvolvimento dos pequenos fulhões. Ela trabalha com o imaginário da criança. A criança vai se fantasiar e vai se imaginar como aquele personagem. E é também a caracterização da alegria, da felicidade, do brincar. Aprender brincando e usando a criatividade teve fantasia para todo gosto. E o que dizer da pequena Sargento Lívia? É, esses daí sabem brincar o carnaval melhor do que muita gente grande. Amor, eu quero uma barra. Tô supeitado, tô supeitado, tô supeitado, tô supeitado, tô supeitado, tô supeitado.